Vai lá, doido! Taca-lhe pau! Calminha! Jeb, abaixa, Jeb! Jeb, puxa a pena! Jeb, abaixa! Jeb, abaixa! Jeb, abaixa! Jeb, abaixa! Aê, Jeb! Taca-lhe pau! Taca-lhe pau! Deixa-lhe sozinha! Solta e deixa-lhe ir! Boa! Boa! Aê, Jeb! Vai, Jeb! Ô caralho! Esqueci da câmera! Vai, Jeb! Vai, Jeb! Afunda, Jeb! Afunda e gira! Afunda e vai pra porta! Afunda, Jeb! Jeb! Vai, Jeb! Quando ele corre e do forte solta! Vai de novo! Tira a mão daí! Tira a mão daí, Jeb! Tira a mão da dor! Tira a mão da dor! E põe teu jogo, Jeb! Mais baixo! Mais baixo! Mais baixo! Jébi, Jébi, oh, Jébi, 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 Jébi.